Quer comprar um computador e sair trabalhando nele nesse final de semana? É só você vir pra MC Grow, porque eles tem várias configurações pronta entrega e os acessórios e periféricos também, né Regina? Eu tenho tudo pronta entrega na MC Grow, não tem como não encontrar o que você quer aqui. Olha, impressoras tem um montão, tem da HP, tem da Citizen, tem da Epson, todos os modelos, laser, jato de tinta, térmica, tem tudo aqui. Scanners, games, você vai encontrar tudo aqui. Quer um kit multimídia? Quer trocar só o seu kit multimídia? Vem pra cá, você vai encontrar um e vai levar no ato pra casa. Olha, você pode pagar tudo em até quantas vezes? Em até 13 pagamentos, tem promoção em 3 vezes sem juros, tem as promoções à vista. O cliente vem aqui e sempre tem negócio, Paulo. Esse exemplo aqui? Esse daí é a nossa promoção, 233 MMX, 2.5 de HD, multimídia, monitor de 14 polegadas, esse acompanha o Windows 98, tá original. Original. R$ 1.099, Paulo. R$ 1.099 à vista. Esse preço não tem igual. Olha, garante? Garanto. Olha, os pessoal de casa acharam, eles vão me cobrar. Eu venho e cobro você, Regina. Vem, vem aqui conversar comigo. Pode? Pode, lógico. Agora vira aqui, ó. Scanner, esse de mesa, 9.600 DPI's de resolução. Isso. Três pagamentos de? R$ 67,00. Tudo em português. Tudo em português. Então fácil pra você operar, certo? Exatamente. R$ 3,67? Isso. De segunda às vezes, era às 9h às 20h. Sábado, das 9h às 18h. Domingo, das 10h às 5h da tarde, na Vila Prudente, Avenida Professor Luiz Inácio de Anhangamelo, 1526. Telefone lá? 69150299. Ou então na rua Vargem Grande, 14, no Tatuapé, perto do metrô Carrão. Telefone aqui? 218-4443 e breve nova loja. Em seguida pra gente.